Ah, se você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, com a coragem comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, com a coragem comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego